Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. O assunto é sistema circulatório e esta é a aula 2. Assuntos da aula 2. Classificação da circulação em relação ao trajeto do sangue, quantas vezes o sangue passa pelo coração, em relação à mistura de sangue, se mistura sangue venoso com arterial. Já vimos na aula 1 os conceitos de circulação e os tipos de circulação, especificamente se ela é aberta ou se ela é fechada. Tudo bem? Bem, continuando então, item 3, classificação. Quanto ao percurso do sangue, se o sangue passa uma vez só pelo coração ou se ele passa duas vezes pelo coração. A gente tem lá então a circulação simples, aquela em que o sangue passa uma vez só pelo coração. Isso mesmo, o sangue pode passar apenas uma vez pelo coração. Essa circulação simples, ela ocorre nos peixes. A circulação pode ser dupla. Dupla é a circulação que tem o sangue passando duas vezes pelo coração. Vai passar sangue venoso pelo coração, depois passa sangue arterial pelo coração. Na verdade, os dois chegam ao mesmo tempo no coração. A circulação é dupla nos demais vertebrados, olha lá, nos anfíbios, nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Esses quatro vertebrados têm circulação dupla. Classificando a circulação em relação à mistura de sangue arterial com o venoso. A circulação é incompleta quando ocorrer mistura de sangue. Essa mistura de sangue ocorre no coração. Então, se misturar sangue arterial com o venoso, o animal tem circulação incompleta. Ela ocorre lá nos anfíbios e em todos os répteis. Todos os répteis têm circulação incompleta. A circulação será completa quando não misturar mais sangue. Não tem mistura mais de sangue no coração e nem nas artérias, em nenhum momento, tem mistura de sangue nas aves e nos mamíferos. Aves e mamíferos têm circulação completa. Lembrando, turma, que os animais têm circulação incompleta e completa têm também circulação dupla. A circulação é dupla e incompleta nos anfíbios e nos répteis. Ela é dupla e completa nas aves e nos mamíferos. Ok? Então, veja lá. Um esquema da circulação simples. Ela ocorre apenas nos peixes. Nós temos aí o sangue venoso chegando ao átrio e o sangue ainda venoso saindo do ventrículo. Esse coração de peixe tem duas câmaras apenas. Um átrio, que está aqui embaixo, e um ventrículo, que está logo acima. O átrio é sempre uma câmara de chegada de sangue, enquanto que o ventrículo sempre será uma câmara de saída de sangue. O sangue arterial está entre os capilares das brânquias, que são os órgãos respiratórios, e os capilares sistêmicos, que estão representando todos os órgãos e sistemas do corpo do animal. Então, veja lá. O sangue arterial no peixe não passa, não vai até o coração. Sistema circulatório duplo. Veja que o sistema circulatório duplo, ele é bastante característico. Então, a gente discrimina um lado direito e um lado esquerdo. Do lado direito tem sempre sangue venoso. O sangue venoso chega ao coração. O sangue venoso sai do coração e vai para os pulmões. Para os capilares pulmonares, como está aí na figura. O lado direito do coração de um sistema circulatório duplo tem sangue venoso. O lado esquerdo tem sangue arterial. Esse sangue arterial foi oxigenado nos pulmões e vai até o coração. Está chegando lá no átrio esquerdo. Esse sangue continua arterial ainda do lado esquerdo. Ele vai sair do ventrículo esquerdo do coração e vai para os capilares sistêmicos. Essa figura tem, então, fundamentalmente a intenção de dizer que, em um sistema circulatório duplo, o lado direito tem sangue venoso, enquanto que o lado esquerdo tem sangue arterial. Uma observação, mais um jeito de classificar a circulação, que é em relação ao circuito coração-pulmão ou coração-sistemas. A circulação é pulmonar ou pequena? É pequena por causa do trajeto percorrido, é pequeno. Quando ela envolve os pulmões, quando ela for no sentido coração-pulmões e voltar para o coração. Coração-pulmões-coração. Esta é a pequena circulação. A circulação vai ser maior quando ela for sistêmica. Você a chama assim de sistêmica ou de grande circulação. E o circuito envolvido é coração-sistemas-coração. Esta é a grande circulação. A gente tem aqui, só para representar mais uma figura, uma figura mostrando, então, a circulação pulmonar, que envolve o trajeto coração-pulmões, e a circulação sistêmica, que envolve o trajeto coração-sistemas. Ok, turma? Esta é mais uma aula de classificação da circulação. Espero que tenha ajudado e até a próxima.